Que presença, que presença, dizer para os amados que é um privilégio de colocar diante dos irmãos para trazer a mensagem nesta manhã, sabe, eu não sei se você, alguns aqui talvez se recordem, em janeiro nós começamos uma série de mensagens com o tema, Filipenses, uma carta especial para a igreja em 2021, mês de janeiro nós passamos debruçados nesta carta e nós não conseguimos terminar, nós conseguimos chegar até o final do capítulo 2, sabe, a gente vai continuar hoje de onde a gente parou, amém? Então abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, nós temos hoje uma missão, nós temos hoje uma linha que vai nos conduzir, a gente vai ler o texto, nós vamos explicar o texto, entender o texto e pedir a ajuda do Espírito Santo para aplicar esse texto no nosso coração, amém? Estamos juntos nesta missão? Vamos ler o texto, vamos aprender o texto e pedir ao Espírito Santo que aplique o texto em nosso coração, aleluia! Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, obrigado minha irmã, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, Aleluia, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da suplimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, se não a que é mediante a fé, em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar, a ressurreição dos mortos, Aleluia, essa manhã, nós começamos com o tema, uma alegre confiança, em tempos difíceis, vivemos tempos difíceis, não é verdade? vivemos tempos complicados, tempos difíceis, tempos incertos, mas o Senhor nos deu a Sua Palavra, e eu continuo crendo, que para esses tempos incertos e difíceis, Deus nos deu preciosas orientações, para continuarmos avançando e vivendo pela fé, glorificando ao Senhor, com as nossas vidas, apesar das circunstâncias contrárias, quantos creem nisso, amém? Deus nos deu provisão, em Sua Palavra, Deus nos deu provisão, através do Seu Espírito, para avançarmos, em meio a tempos difíceis, e para começarmos, eu gostaria de trazer aqui, primeiro ponto, a alegria de recordar as verdades da Palavra de Deus, há uma alegria em recordar as Palavras de Deus, há uma alegria, em entender que Ele nos ama, e recordar que Ele nos ama, amém? nós cantamos aqui, que Ele nos amou, primeiro, e há uma alegria nisso, sabe, Paulo, prisioneiro de Cristo, recorda aos filipenses, novamente, que o Senhor, é o motivo da sua alegria, esse é o tema central da carta de filipenses, ela é a carta da alegria cristã, aleluias, versículo 1 diz assim, quantam mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, e Paulo vai usar, da recordação, da repetição, nesta carta, Ele vai durante toda a carta, trazer isso para os irmãos da igreja de Filipos, e o Espírito Santo nessa manhã para nós, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, mesmo em meio a lutas, e a provas, e a perseguição, Paulo começa aqui no versículo dizendo, quantam mais irmãos, porque Ele está fazendo um link, com tudo aquilo que Ele falou, no capítulo 1, e no capítulo 2, e Ele começa o capítulo 1, dizendo assim, dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, trazendo sempre com alegria, súplicas, por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, olha só, e o pastor Fred veio aqui, lê o texto de 2 Coríntios 8, falando da cooperação dos macedônios, que com alegria ofertaram, com alegria entregaram, com alegria se colocaram à disposição, do privilégio de ofertar, amém? e é disso que o apóstolo Paulo está aqui, em Filipenses, recordando, se alegrando, porque a igreja de Filipos, ofertou com alegria, amém? aleluias, aleluias, porque há de fato, uma alegria em ofertar, há uma alegria em participar, daquilo que Deus está fazendo, nosso pastor trouxe aqui, e o Espírito está falando, amém? oh Deus, ele não sabia do que eu ia pregar, ele não sabia daquilo que eu traria nessa manhã, glória a Deus, esse capítulo 1 de Filipenses, nessa recordação, vai dizer aqui, todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, olha só, sim, sempre me regozijarei, é Paulo dizendo, porque na igreja de Filipos, haviam alguns que estavam, sabendo que Paulo estava na prisão, sabendo que Paulo estava passando por dificuldades, estavam tentando ganhar espaço na igreja, estavam tentando pregar por pretexto, por rivalidade, mas Paulo na prisão, escreve essa carta, a carta da alegria, dizendo que ele se alegra, porque eu estou certo, de que isto mesmo, pela vossa súplica, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, no 1.21, ele vai dizer assim, portanto para mim, viver é Cristo, e morrer é, lucro, alegria, 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 uma leve, uma alegre confiança, em tempos difíceis, Paulo não está em uma colônia de férias, não, Paulo não está na Disney, não, ele está em uma prisão, e ele está escrevendo para nós, há dois mil anos depois, alegria-vos no Senhor, alegria-vos no Senhor, aleluia, 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 alegria-vos no Senhor, alegria-vos no Senhor, Paulo está dizendo aqui, a mim, versículo 1, B, a mim, não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escrevo as mesmas coisas, Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu não tenho problema nenhum em repetir, eu não tenho problema nenhum em escrever uma carta repetindo, falando sobre alegria, eu não tenho problema nenhum em recordar-vos, das verdades, eu não tenho problema nenhum em nesta carta, novamente vos recordar, vos lembrar, das promessas de Deus, dos ensinos que eu já trouxe pessoalmente, amém? E eu creio que recordar, diz aí, diz um ditado, recordar é viver, não é? recordar em Cristo, de fato é viver, porque nós cremos, na vida, que o Senhor nos deu, nós cremos nas verdades, que Ele nos transmitiu, e nós sabemos, que muito mais do que palavras, a verdade, é uma pessoa, é uma pessoa, que habita em nós, e nós temos um relacionamento, com esta pessoa, amém? Aleluias, não tenho dificuldade, problema em repetir as mesmas coisas, que já ensinei a vocês, Paulo está dizendo, e acredito que isso é importante, segurança para vocês, a igreja de Filipos, precisamos constantemente, nos recordar daquilo que o Senhor, deixou para nós, naquilo que Ele já fez, amém? é, aleluias, Josué, capítulo 1, o Senhor vai encorajar Josué, e o Senhor vai falar com ele assim, seja forte, e, corajoso, porque você, conduzirá este povo, para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos seus antepassados, e aí o Senhor faz o quê? Repete para ele, seja forte, e corajoso, somente seja forte, e muito corajoso, tenha o cuidado, de obedecer a toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar, não deixe de falar, as palavras deste livro, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo que nele está escrito, só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, e aí ele diz assim, não lhe ordenei, não fui eu que lhe ordenei, seja, forte, e, corajoso, uma alegria, de recordar, uma alegria em tempos difíceis, uma alegria em tempos difíceis, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua família, apesar das perdas, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, Salmo 119, 11 e 12, o salmista Davi vai dizer assim, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, bendito és tu Senhor, ensina-me os teus estatutos, Davi escondeu, a palavra no coração, Davi decorou, decorou, decore, é guardar no coração, é guardar no coração, para que as promessas, para que as verdades do Senhor, venham ao seu Espírito, naquele momento de luta, naquele momento de decisão, naquele momento de sofrimento, de tristeza, sabe? oh Deus, versículo, Filipenses 2, Paulo está falando de Epafrodito, que teve, uma doença mortal, quase que ele, quase que ele, de fato morre, versículo 27 diz assim, capítulo 2, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza, sobre tristeza, a alegria do Senhor, olha só, Paulo está escrevendo uma carta, sobre a alegria, amém? e a alegria do Senhor, não é a ausência de tristeza, olha só, a alegria do Senhor, não é a ausência de problemas, a alegria do Senhor, não é a ausência de tribulações, e de lutas, Paulo estava na cadeia, e tinha um amigo dele, Epafrodito, adoecido mortalmente, e ele está dizendo, olha, Deus se compadeceu de mim, e dele, para que eu não tivesse tristeza, sobre tristeza, nós temos lutado, contra muitas tristezas, ansiedades, contra medos, contra preocupações, nós começamos o ano, pregando essa carta da alegria, e eu me recordo de ter, falado aqui com os irmãos, que nós não sabíamos, o que aconteceria, na semana seguinte, e ao invés, da nação, e da cidade se abrir, fechou tudo de novo, quem estava aqui, sabe disso, é, nós estamos aqui hoje, 4 de setembro, e nós continuamos, diante de muitas incertezas, em nossa nação, diante de muitos desafios, nós não sabemos, o que virá, o que o futuro nos espera, mas nós sabemos, de uma coisa, que a alegria do Senhor, é a nossa força, nós sabemos, de uma coisa, que nós podemos confiar, no amor fiel do Senhor, que nós podemos confiar, nessa maravilhosa graça, que nós podemos adorá-lo, em milhas circunstâncias, aos desafios, às lutas, que nada irá parar, a igreja do Senhor, porque nós somos igreja, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, cadeias, prisões, perseguição, tripulação, a fome, a morte, a espada, nada nos separará, do amor do Senhor, oh, aleluias, querido Deus, a alegria de recordar, a alegria de repetir, de rememorar, de lembrar, as promessas do Senhor, lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim, eu quero trazer a memória, o que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não, tem, fim, as suas misericórdias, não, tem, fim, nosso pastor, orou, nessa manhã, elas se renovam, a cada manhã, elas se renovaram, sobre a nossa vida, nessa manhã, grande a tua fidelidade, aleluias, aleluias, continuando no texto, a alegria de lutar, pela verdade, a alegria, o privilégio, de lutar pela verdade, versículo 2, Paulo começa dizendo assim, e ele usa do recurso, da repetição, ele fala, acautelaivos, três vezes, acautelaivos dos cães, acautelaivos dos maus obreiros, acautelaivos da falsa circuncisão, e ele está aqui, protegendo, a igreja de Filipos, ele está aqui, pastoreando a igreja de Filipos, ele está aqui, nos pastoreando, nesta manhã, porque de fato, nós precisamos tomar cuidado, ter cautela, com as ideologias, do nosso tempo, com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com os falsos profetas, Paulo alerta a igreja, a ter cautela, Atos 20, 29 a 32, Paulo diz assim, sei, que depois da minha partida, lobos ferozes, penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos, se levantarão homens, que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos, por isso, vigiem, vigiem, lembrem-se, de que durante três anos, jamais cessem, de advertir cada um, de vocês disso, noite e dia, com lágrimas, alegria de lutar pela verdade, o privilégio de lutar pela verdade, sabe porquê? Porque estas palavras do Senhor, elas são espírito e vida, essas verdades que nós recebemos, são espírito e vida, a palavra do Senhor diz, que aprove a Deus, que fôssemos salvos, pela loucura da pregação, loucura da pregação, a fé vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor, aprove a Deus, aprove a Deus, nos encher de fé, com a loucura da pregação, por isso nós precisamos, nos alegrar, em defender a verdade do Senhor, em guardar estas verdades, do nosso coração, em pregar essas verdades, 32, Paulo diz assim, agora eu vos entrego, a Deus, e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, e dar-lhes herança, entre todos os que são, santificados, e então, diante de nós, vem a necessidade, de identificar os falsos mestres, e Paulo vai, trazer três adjetivos, para esses falsos mestres, eles são cães, eles são falsos obreiros, eles são a falsa circuncisão, Paulo está falando aqui, de um grupo, chamado judaizantes, era um grupo, que, de pregadores, que viajavam, indo nas igrejas, que Paulo tinha ensinado, o Evangelho, e esse grupo, trazia, falsos ensinos, esse grupo, trazia, a confiança, humana, trazia, a religiosidade humana, dizia para a igreja, que é necessário, algo além da graça do Senhor, que a salvação, vem, pela graça, mais alguma coisa, e mais essa alguma coisa, seria guardar, o sábado, seria, marcar, mutilar, o corpo humano, com a falsa circuncisão, circuncisão, seria, guardar as festas, os costumes judaicos, esses falsos mestres, eles visitavam, as igrejas gentílicas, e insistiam, que a circuncisão, era uma condição, essencial, e indispensável, para serem, justificadas, perante Deus, esses mestres judaizantes, queriam inserir, na mensagem do Evangelho, a obrigatoriedade, da circuncisão, como condição, para a salvação, assim a salvação, deixava de ser, pela fé somente, a salvação, deixava de ser, um ato, gracioso de Deus, e passava a ser, algo que, seria conquistado, com o braço humano, a força humana, sabe, eu gosto de uma imagem, lá em Gênesis 3, quando o pecado, entrou, na humanidade, quando Adão e Eva, se afastaram de Deus, a primeira coisa, que eles sentiram, foi culpa e vergonha, vocês se recordam disso, amém, e sabe o que eles fizeram, para apagar, para esconder, a vergonha, a culpa, eles, costuraram, tangas, com a folhinha de figueira, não é isso mesmo? eu quero dizer uma coisa, para os irmãos, a folhinha de figueira, essa tanga, essa tentativa, de Adão e Eva, de esconder, a sua culpa, de apagar, a sua vergonha, de esconder, o seu pecado, tem um nome, chama-se religião, religião, toda ela, é uma tentativa, humana, de se chegar a Deus, mas nós sabemos, que o Evangelho, é o inverso, o Evangelho é, o homem é incapaz, de se chegar a Deus, o homem é impotente, o homem não consegue, alcançar a Deus, por isso Deus, nos amou, Deus tomou a iniciativa, de descer até nós, e nos resgatar, essa é a mensagem, do Evangelho, essa é a pregação, do Evangelho, este é o cerne, do Evangelho, Deus é aquele, que nos salva, a salvação, pertence ao Senhor, a salvação, não pertence ao homem, a salvação, não pertence ao braço humano, a salvação, é um ato, o ato gracioso, de Deus, que salva, o seu povo, com poder, aleluias, e era exatamente, isso, que esses falsos mestres, estavam trazendo, e é exatamente, isso, que na nossa cultura, é exatamente, isso, que nesses tempos, nós ouvimos, até mesmo, nos púlpitos, de que, esse Evangelho, da autoajuda, de que nós conseguimos, de que nós podemos, de que nós chegaremos lá, sozinhos, não chegaremos, não chegaremos, sozinhos, nós entramos, nas portas da graça, de joelhos, arrependidos, e só existe, uma forma, de continuarmos, avançando na fé, é de joelhos, arrependidos, de mãos dadas, com o Senhor, é Ele, que começou, essa boa obra em nós, é Ele, que começou, essa boa obra em nós, é Ele, com o braço forte, toma na nossa mão, e nos levará, na santificação, até a glorificação, oh, aleluia, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, versículo 3, Paulo diz assim, não são eles, nós é que somos, a circuncisão, nós, é que somos a circuncisão, a igreja do Senhor, a verdadeira circuncisão, é aqui ó, no coração, e Ele vai dizer, Paulo começa, identificando, eles são cães, eles são falsos mestres, eles são a falsa circuncisão, e nós, quem somos? Nós somos aqueles, que adoram a Deus, no Espírito, aleluia, está dizendo aqui, porque nós, é que somos a circuncisão, nós, que adoramos, a Deus, no Espírito, a palavra do Senhor diz, que o Senhor está procurando, verdadeiros adoradores, que adorarão o Senhor, em Espírito, e em, verdade, oh, aleluia, Espírito em verdade, Deus está procurando, e nessa manhã, Ele encontrou, amém, fecha os seus olhos aí, fecha os seus olhos aí, Deus, nós te adoramos, em Espírito, em verdade, Senhor, Deus, olha para nós, olha para o meu coração, Senhor, eu sou a verdadeira circuncisão, pela sua graça, Senhor, nós somos a verdadeira circuncisão, pois nós os adoramos, nós te adoramos, em Espírito, em verdade, Senhor, nós te adoramos, em Espírito, em verdade, Senhor, receba a nossa adoração, ainda mais, nesta manhã, Deus, aleluia, nós é que somos a circuncisão, a verdadeira, por quê? Porque nós, nos gloriamos, em Cristo Jesus, tudo é para Ele, foi Ele, foi Ele, porque nós cantamos aqui, porque dEle, por Ele, e para Ele, são todas, as coisas, a verdadeira igreja, é uma igreja, cristo-cêntrica, Cristo está no centro, a verdadeira circuncisão, é realizada por Cristo, no Espírito Santo, em nossos corações, aleluias, tudo é por Ele, tudo é para Ele, Cristo, não a nós Senhor, não a nós Senhor, mas ao Teu nome, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, pelos séculos, dos séculos, amém, a verdadeira igreja, é cristo-cêntrica, Cristo está no centro, Cristo é o cabeça, Cristo é aquele que conduz, Cristo é aquele que vai na frente, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa vida, aleluias, nós somos a circuncisão, a verdadeira igreja, porque nós não confiamos na carne, olha só, não confiamos na carne, cantamos aqui hoje, que há uma luta entre a carne e o Espírito, nós cantamos aqui, que o Espírito nos enche, é o Espírito que nos capacita, a vencer essa luta, é o Espírito de Deus, nós não confiamos na nossa capacidade humana, nós não confiamos na nossa própria força, na verdade o cristão é aquele que, chegou ao ponto de se render a Deus, e dizer assim, Deus eu não consigo, Deus não dá, sem o Senhor não dá, sem a tua presença não dá, Jesus nos ensina em sua palavra, sem mim, nada podeis fazer, até para orar, nós precisamos de ajuda, amém? Até para orar, tudo, nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, aleluias, a verdadeira circuncisão, é identificada por aqueles que adoram o Espírito, por aqueles que são cristocêntricos, por aqueles que não confiem no seu próprio braço, aleluias, três, a alegria de perder tudo por amor a Cristo, olha só, a alegria de perder tudo por amor a Cristo, e Paulo vai apresentar o currículo dele, olha só, aí irmão, Paulo está apresentando o currículo dele, Paulo está apresentando, ele vai dizer aqui, bem que eu poderia confiar também na carne, aí para confiar na carne, então peraí, deixa eu dizer meu currículo aqui, deixa eu dizer para vocês aqui, meu pedigree, e ele vai dizer aqui, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ah, eu posso mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto a justiça, que há na lei, irrepreensível, rapidamente, esse é o currículo de Paulo, vou passar por esse ponto bem rápido, Paulo está dizendo aqui, ele não era um judeu convertido, prosélito, ele nasceu judeu, e ele foi, circuncidado ao oitavo dia, conforme a lei, ele está dizendo aqui, que ele era da linhagem de Israel, ele não foi apenas alguém que, aderiu a religião judaica, ele era judeu, por direito de nascimento, da tribo de Benjamim, Benjamim foi o único filho de Jacó, que nasceu na terra prometida, a tribo de Benjamim, é uma das mais importantes, foi a única que se manteve fiel, leal, junto com a tribo de Judá, leal ao Senhor, ele vai dizer aqui, que ele é hebreu de hebreus, ele falava a língua hebraica, ele aprendeu os pés de Gamaliel, ele não era um judeu helênico, mas era um judeu apegado, a mais pura tradição judia, quanto a lei fariseu, os fariseus constituíam o grupo mais zeloso, pela lei, e tradição da religião judaica, a principal característica da vida de um fariseu, era a reputação de ser cuidadoso, e fervoroso cumpridor da lei mosaica, e das suas tradições, Paulo está apresentando o currículo dele, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, Paulo era um judeu, no seu sentido pleno, pela hereditariedade, pela cultura e pela religião, no entanto, acima de tudo isso, ele se levantou com todas as suas forças, para combater a igreja de Cristo, porque ele tinha zelo, pelas coisas que ele aprendeu, pela cultura dele, pela fé dele, um zelo, ardente por Deus, era o emblema de honra, e o distintivo da religião judaica, Paulo usou esse zelo, para perseguir a igreja, ele era zeloso, por isso ele perseguiu a igreja de Cristo, quanto à justiça, que há na lei, ele era irrepreensível, não existia nenhuma exigência da lei, que ele não tenha cumprido religiosamente, meus irmãos, Paulo era aquele cara que, que fez a melhor tanga de figueira, que a gente pode encontrar, Paulo era um, cara que ele, costurou a melhor, tanga, com folha de figueira, Paulo foi aquele jovem, que com suas próprias forças, se dedicou com todo zelo, para alcançar a Deus, olha só, mas até que ele teve um encontro, com o Cristo ressurreto, ele teve um encontro, na estrada de Damasco, com o Cristo ressurreto, ele ouviu a voz do Senhor, por que me persegues, por que me persegues, por que me persegues, e aí ele teve um encontro dele com o Senhor, e ele entendeu que, com todo esse currículo aqui, apesar desse currículo primoroso, ele estava distante do Senhor, ele não conhecia a graça do Senhor, ele não conhecia o amor do Senhor, naquele dia ali ele foi tocado, naquele dia ali ele foi transformado, naquele dia ali ele descobriu, que ele era cego, e ele passou a enxergar, aleluia, 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 um dia o Senhor fez isso conosco, amém? um dia ele nos mostrou, que toda a nossa religião, que todos os nossos esforços, que todas as nossas tentativas, que a melhor folhinha de figueira, que nós construímos, que nós costuramos, para apagar a nossa culpa, e a nossa vergonha, não era suficiente, pois somente Cristo, é suficiente para você, somente Cristo, é suficiente para nós, somente o Senhor, tem tudo aquilo que nós precisamos, somente o Senhor, pode nos resgatar, de nós mesmos, somente o Senhor, pode nos resgatar, deste mundo cruel, somente o Senhor, pode nos ajudar, a avançar com alegria, em meio a tempos difíceis, amém? eu não sei aquilo, que você tem enfrentado, eu não sei as lutas, que você tem passado, nesse ano, e no ano passado, solidão, ansiedade, tristeza, medos, muitas vezes até, um sentimento de Deus, porquê? porquê que o Senhor, tem permitido isso? porquê que o Senhor, está permitindo isso Deus? mas Deus tem, resposta para o nosso coração, Ele tem descanso, para o seu coração, Ele tem descanso, para o meu coração, avançando para o último ponto, para a gente concluir, a alegria, de descansar, na justiça, que vem de Deus, Paulo agora, confia em outra justiça, ele confiava, na folha de figueira dele, era a tanga, a tanga, top, mas ele entendeu que, não valia de nada, e ele decide então, confiar na justiça divina, na graça do Senhor, versículo 7 diz assim, mas o que para mim, era lucro, aquela folhinha de figueira, aquele currículo vitai dele, aquele currículo maravilhoso dele, era tudo perda, por causa, da suplimidade, do conhecimento, de Cristo Jesus, ele está dizendo aqui, ele está colocando um contraste, perda, versus o conhecimento, de Cristo Jesus, depois que ele encontrou com o Senhor, ele viu que aquilo tudo era, nada, aquilo tudo era perda, perto da sublimidade, do conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor diz, conheçamos o Senhor, e prossegamos, a conhecê-lo, e ele diz aqui, por amor do qual, eu perdi todas as coisas, e as considero como, refugio, para ganhar, a Cristo, sabe meus irmãos, Paulo encontrou, uma pérola de grande valor, Paulo encontrou, uma pérola de grande valor, e aí ele deixou, todos os seus tesouros, tudo aquilo que para ele seria, parecia ser importante, por causa de Cristo Jesus, versículo 9, ele diz aqui, e ser achado nele, não tendo, justiça, própria, que procede da lei, mas se não, aqui é mediante, a fé, em Cristo, justiça, que procede, de Deus, baseado, na fé, baseada, na fé, Efésios 2, 4, diz assim, mas Deus, sendo rico, abundante, em misericórdia, por causa do grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu vinda, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, e juntamente, com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza, da sua graça, em bondade, para conosco, em Cristo Jesus, porque, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isto, não vem de vós, e isto, não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, se glorie, a salvação, não vem de nós, não vem do nosso esforço, para que ninguém, se glorie, a palavra do Senhor, diz, que todas as nossas, obras de justiça, todas elas, são contrapos, de imundície, é como se, o judaizante, aquele que confia, no seu braço, na sua força, dissesse assim, eu vou chegar, chegar lá, eu vou conquistar, os céus, com o meu braço, com a minha força, e ele passasse, uma vida inteira, juntando trapos, de imundície, e aí, ele chegasse, um dia, diante de Deus, na sua morte, e chegasse, e falasse assim, pode vir, pode vir, pode vir, ele vem vindo, caminhando, não é, e aí, abre o sapão do caminhão, não é, meu amado, não é, aquele caminhão, abre o caminhão, e aí, desce assim, começa a ter a pessoa de trapos de imundície assim, e aí, ele chega para Deus, e diz aqui, está aqui Deus, estou comprando a minha salvação, os trapos de imundície, vocês acham o que? Que essa pessoa vai obter a salvação? Você acha que trapos de imundície, tem valor diante de Deus? Diante do nosso Deus, só existe um ato, só existe um sacrifício, pelo qual nós podemos ser salvos, foi o sacrifício de Jesus da cruz, e deixe apenas um nome dado aos homens, pelo qual seremos salvos, é o nome de Jesus Cristo, rei dos reis, senhor dos senhores, aleluia, 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 partindo para o fim, justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, para conhecer, nós conhecemos a Jesus, amém? A gente vai contar um segredo para vocês, tem mais, tem mais para você experimentar de Jesus, tem mais, sabe, nós passaremos a eternidade, contemplando a face do nosso Deus, e a cada instante, a cada instante, ele se revelará com, com algo novo para nós, nosso Deus infinito, nosso Deus infinito, é um oceano de graça, é um oceano de amor, às vezes a gente ouve pessoas falando assim, o céu vai ser chato, ah, o céu não vai ser chato não, gente, o céu será maravilhoso, porque sabe, quando nós somos tocados, com uma gotinha, na graça dele, aqui no culto, aqui, lá no seu quarto, quando você fecha a porta, quando você começa a orar, e a luz do Senhor, invade o seu quarto, e a presença do Espírito Santo, invade aquele lugar, você sente um pouquinho do céu, amém, mas sabe, ele começou uma boa obra em nós, amém, ele nos justificou, ele nos declarou justo, ele está agora, nesse processo, nessa caminhada da vida, nos santificando, mas um dia, nós seremos glorificados, e não estaremos mais na presença do pecado, não estaremos mais lutando a carne com o Espírito, pois a vitória será plena e completa, e aí, vai ser só glória, vai ser só glória, vai ser maravilhoso, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo, alcançar a ressurreição deles mortos, sabe, Paulo não tinha dúvida, de quem ele é cristão, esse reciclo final aqui, para de, de algum modo, alcançar a ressurreição deles mortos, não é uma frase de alguém que tinha, dúvida, não, porque antes, ele disse que viver é Cristo, e morrer é, lucro, Paulo está na prisão, e ele estava com um conflito interno, e sabe qual era o conflito dele? Senhor, eu quero ir logo, mas se eu ficar, e, a minha estadia aqui, redondar em frutos para a sua igreja, não fico, mas eu prefiro ir, esse era o conflito de Paulo, profito tremendo, Paulo não tinha dúvidas, de que o poder da ressurreição, operava na vida dele, meu amado, nessa manhã, o Espírito de Deus quer, trazer essa convicção ao seu coração, o poder da ressurreição, opera em você, o poder da ressurreição, opera no seu interior, o poder da ressurreição, está santificando você, o poder da ressurreição, está preparando você, está capacitando você, está te dando força, para avançar, nessa vida, é Ele que tem segurado você, é Ele que tem segurado você, é Ele que tem sustentado você, é o poder do Senhor, é o poder da ressurreição, aleluia, vamos concluir, essa manhã, nós falamos sobre a alegria, de recordar as verdades víricas, sobre a alegria de lutar pela verdade, porque nós somos da verdade, amém? E a verdade, é Cristo, e nós somos de Cristo, falamos sobre a alegria, de perder tudo por amor de Cristo, de deixar de lado a folhinha de figueira, de deixar de lado a nossa confiança no nosso braço, e de uma vez por todas, confiar nele, para a nossa salvação, e falamos também, da alegria de descansar, na justiça que vem de Deus, porque nós somos aqueles, que adoram a Deus no Espírito, nós somos esse povo, que adora a Deus no Espírito, nós somos aquele povo, que gloria em Cristo, porque Cristo é o centro, e porque nós, não confiamos, na carne, isso coloca-te bem, vamos lá, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, Deus, nós ouvimos, nós lemos a Tua Palavra, nesta manhã, nós entendemos, aquilo que o Senhor espera de nós, nós entendemos, que nós somos esse povo, chamado a adorar, nós somos esse povo, que tem o Senhor como centro, na nossa vida, na nossa história, nós somos esse povo, que não confia no próprio braço, mas confia, no poder da ressurreição, na justiça operada pelo Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua Palavra, nos corações dos meus irmãos, e no meu coração, essa manhã, e venha-nos encher de alegria, venha-nos encher de esperança, nesses tempos difíceis, nos ajude a descansar, na justiça do Senhor, nos ajude a descansar, nas promessas do Senhor, nos ajude a descansar, na Palavra do Senhor, na certeza, de que o Senhor nos amou, primeiro, e que nada pode ensinar, do seu amor, e que nada pode ensinar, do seu amor, há Deus, tão tempo a você, nesta manhã, consome os meus irmãos, que existem na casa, enche-os com a Tua igreja, nesses tempos difíceis, Senhor, enche-os com o Teu Espírito, Senhor, enche-os com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos, já estou crucificado, com Cristo, agora vivo, não mais eu, Amém.